Pela primeira vez a gente chegou e vê o caminhão feito do zero. É nesse nível de acabamento as coisas, cara. Olha isso aqui. Isso é lata. Isso é lata. Aqui, gente, tem lata aqui, gente. Tem lata com fibra revestida, né? A galera gosta dessa parte aqui. Aqui que é o que interessa, né? Fala, galera que curte e acompanha o Planeta Caminhão. Estamos aqui diretamente da Iveco Usual Racing. Tem uma pessoa fugindo da câmera aqui que está andando para trás. Está junto com a gente de novo aí mais um vídeo. E nós... Fala aí, Julinho. Beleza, pessoal. É isso aí, ó. Vejo palco esse aqui. E nós viemos conhecer, cara, e mostrar para vocês como é que é a equipe, né? É a equipe de competição aqui de um Copa Truck. Às vezes a gente vê esse caminhão passando, né, Julinho? A gente que já viu um pouquinho lá. A gente vê o caminhão passando e acha que não é tanta coisa assim, né, cara? A gente não imagina a quantidade de coisa que é envolvida no meio de tudo, né, meu? Muita coisa, né, cara? É, muita... Suspensão, tudo, né? Porque eu vou te falar, cara. Eu mesmo estava olhando ali algumas coisas e a gente vai dar uma volta aí junto com o Djalma, que vai, inclusive, apresentar em primeira mão para a gente o caminhão de corrida dele para esse ano. Um caminhão feito do zero, com todas as tecnologias atualíssimas. Vamos ver se você vai poder revelar tudo. Mas, realmente, é muita coisa, cara. Muito mais coisa do que eu imaginava, além de ser uma preparação de motor e de eixo, né? O que você acha, cara? É praticamente um caminhão refeito do zero, né? É um caminhão feito do zero, praticamente, meu. Tanto da parte de chassis até motor, cabine, eixo. É tudo modificado. É tudo de... É tudo... É um outro caminhão. Vamos dizer assim, né? Você acha que um caminhão desse consegue andar junto com a bicuda ou não? Não, cara, aí não. Eu não aguento, né, velho? Anda junto com a D20, não? Não, velho. Aí já é ignorância, né, velho? É, vamos combinar que é assim, né, cara? Você vê como é que é. Há controvérsias, né? Só fazendo um parênteses rapidinho, a D20 esteve lá na FENATRAN em 2017, no estande do Planeta Caminhão, justamente quem foi, e parece que lá ele falou que tinha 400 cavalos. Aí agora ele mudou o tom, querendo esconder um pouco mais do jogo, veio com uma conversa mole, quanto? De 280, né? Então, assim, não sei qual é que é, não sei se ele chamou no pau a caminhonete do Toretto e depois correu da treta. Qual é que é, velho? Como é que tá? Qual que é? Não chamou ninguém no pau, que comentou do Toretto e falou assim, eu falei do Brian, velho. É isso aí, velho. Galera, vamos lá conhecer as naves de perto, bora. É isso aí, galera. Legal, usual, em Laranjal Paulista. E você vai conhecer em primeira mão, primeiramente, queria apresentar aqui o Djalma Piveta. Tudo bem, Djalma? Tudo bem. É um prazer. Legal, cara. Djalma tá aqui nos recebendo, primeiro porque temos um acordo aí de cooperação de tecnologia no motor também, porque a gente sabe que aqui é uma equipe que é uma super referência de Copa Truck. E a gente teve a grata surpresa de, pela primeira vez, a gente chegou e ver o caminhão feito do zero. Ou seja, é o caminhão com mais avanços tecnológicos que tem aqui da equipe, né? Esse caminhão, que é o seu, que você vai conhecendo, né Piveta? Isso, é. É um caminhão novo. A gente desenvolveu um caminhão ano passado com o Felipe e agora replicou em cima do meu com algumas mudanças já também. Então, de primeira mão, vai ser bruto novo aqui. Você, Sérgio, foi prestigiado com isso, tá conhecendo o caminhão. Tem algumas falhas ainda na adesivagem, né? Porque a gente tá dimensionando o tamanho e tal. Então, tem algum patrocinador que vê isso aí e vai falar assim, pô, mas o adesivo tá pequeno. Então, a gente vai tá organizando isso aí ainda. Não, legal. Não foi planejado, né? A gente chegou aqui e não foi planejado. Então, é isso. Mas a gente tem aí sempre, claro, cuidado porque é muito importante, né? O apoio de patrocinador pra todas as equipes, né? Muito legal aqui que você tá com vários patrocinadores fortes, né? Que tão juntos com uma marca e uma equipe fortes também. Mas eu queria, assim, propor o seguinte, Piveta. O caminhão a gente vê na TV. Você conta um pouco mais das curiosidades da parte técnica? Dá pra gente dar uma volta e mostrar um pouco, né? Principalmente, né? Depois nós vamos contar a tua história, né? Que você também já teve uma passagem de caminhão, né? Principalmente com o olhar de alguém que entende de caminhão. Então, por exemplo, Ah, isso aqui é um caminhão, é um raio 560, com cabine rebaixada e motor refeito. Muito longe disso, né? Não, muito. Tem muita coisa que foi pego de ônibus, parte de carro, tem de tudo. Tem de tudo. O princípio, sim, é de um highway, né? Um chassi estranho de força, mas cabine de um tractor e assim vai. É uma parte, então eu tenho que ir dando uma volta pra você conhecer tudo que tem aqui. Cara, a primeira pergunta, né? Isso aqui é um parafuso que fixa um para-choque de fibra, né? Sim. Que dificilmente vai voltar inteiro, infelizmente, porque corrida tem essas pancadinhas. Tem os toques. É nesse nível de acabamento as coisas, cara? Olha isso aqui. É uma preocupação com detalhe, né? Estético isso, né? Sim. Tem o parafuso aqui, que tem o tal alojamento da cabeça, tudo pra ficar... Tudo embutido. É tudo no detalhe, né, Piveta? Você vai trabalhando os seus detalhes em frestas, acabamento. Aqui, ó. Tudo com acabamento de roelas. Nossa senhora. Eu nunca vi. Olha isso. Esse é um retrovisor de automóvel, né? Esse é um retrovisor de automóvel. É que eu falo que tem peças de automóvel. Aqui, ó. A parte de lata da cabine do Tector, né? Isso é lata? Isso é lata. Aqui a gente tem lata, com fibra revestida, né? Certo. Aqui é do caminhão de rua, ó. Então vamos lá. Aqui abre tudo junto, é tudo integrado, então, né? Para a lama, isso é a porta, tudo junto. Legal, levíssima, né? Toda recortada, tirada os fogos. Mas eu estou impressionado com o capricho no detalhe. Estou impressionado de verdade, cara. Porque tem muito carro de corrida que é tipo, ah, de corrida, né? Vai, qualquer coisa, né? É, martelado as coisas. Toda caprichada. Ali, ó, um detalhe. O retrovisor é de um... Maverick, né? Nossa, é um canão. Olha só que interessante. Aqui é a alavanca de câmbio de um caminhão de rua, com... Como que chama isso? A manopla aí de carro de competição. Ah, aí eu estou da botoeira. Start, ignição... Ó, conta um pouco para a gente, só assim. O que é o óleo? O que é aquele botão do óleo? Óleo é o que faz a ventoinha que refrigera o óleo de carne. Ah, refrigeração do óleo de carne. Caramba, mas o que é? Você está pilotando o caminhão, está olhando a temperatura e está acionando isso se precisar. É isso? É, esse é o de óleo, você sai ligado o tempo inteiro, mas você controla ele quando o motor está frio, você não usa, né? Certo. Em box e coisas assim. Então, o de água, você já controla, na parte de baixo, você já controla com uma situação de... Ah, a temperatura está muito baixa, então desliga, deixa só no vento da velocidade mesmo. Isso você controla. Você fala por quê? Trabalhar com o motor na temperatura baixa do ideal é perda de performance, é isso? Sim, é, todo o motor diesel, ele tem uma temperatura ideal de trabalho. Então, se você está numa região fria, que é o sul, que chega até, tem que tapar um pouco o radiador e desligar a ventoinha, para chegar na temperatura ideal do caminhão. Ah, tá. Senão ele não tem uma queima perfeita, né? Na combustão. Agora, ali tem o freio dianteiro e o freio traseiro. Aqui o freio dianteiro, está aqui, dá para ver aqui. Aham. É a ventoinha do freio dianteiro, com a regulagem na lateral, que você controla a velocidade, também para controlar a temperatura. E você tem o relógio, que não está aqui, vai ser instalado no alto do caminhão, que vai estar monitorando a temperatura do caminhão, dos freios. Consequentemente, os freios traseiros, né? Mesmo sistema. O que é isso aí, na prática? Como é que ele controla a temperatura? É a ventoinha? Tem um pirômetro, que está no sensor de roda, que controla a temperatura do... A temperatura. E o que ele faz, na prática, para controlar a temperatura? Ele joga vento, ele joga água? Como é que é? Aqui a gente está jogando a ventilação. Tá. E aqui, deixa eu ver o porquê. Aqui, ó. Aqui você tem duas torneiras, aqui, ó. E aqui você joga água nos freios. Ah! Essa aqui é uma torneirinha que joga água para refrigerar o freio. Entendi. Então, água mais vento. Nossa! Não, o freio esquenta muito, então. Então, você controla aqui, numa corrida, você está lá, está freando demais. Você controla a temperatura também para ter uma performance. Entendi. E se estiver muito gelado, ele trava. E se estiver muito quente, ele fica borrachudo. Entendi. Entendi. E essa rodela aqui, você controla mais freio na traseira ou menos freio. Você está brincando. Isso aqui. A gente controla. Isso, você está mexendo sempre ali meio que... O balanço da frenagem, você controla aí? Você controla. E você chega a mexer isso durante a corrida ou não? Com certeza. Mas por quê? Como é que é? Conta pouco. Como é que é esse momento de ter que balancear os freios? Você começa o freio com uma temperatura baixa, né? Então, você vai controlando menos ar, menos água. A hora que ele atinge uma temperatura ideal, você começa a controlar água, velocidade de ventoinha e você estabiliza. Quando você começa a perceber que o freio começa a transferir mais para frente e menos para traseira, Aí é a hora de você começar a tirar freio da traseira ou colocar freio. Principalmente em chuva, né? Aí você vai transferindo. Então, não é só sentar e pilotar o negócio? Tem muita coisa que você tem que ficar de olho durante a corrida também. Além desse lugarzinho, o que é o volante? E os pedais sem todo esse controle aqui dentro. Além disso, nem toda equipe, Sérgio, tem todo esse equipamento. É uma coisa mais simples, é menos tecnológico, vamos dizer assim. Mas botão, 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 ligou e não controla nada. A gente é que controla um pouquinho as temperaturas. Mas esse caminhão que você fabricou do zero, ele já é uma evolução, por exemplo, do caminhão do ano passado? Sim, com certeza é uma evolução no ano passado. Então a gente já pode acompanhar como é que vai ser a performance na primeira corrida, já de olho, né? Tipo, opa. É, vamos ver se ele nasceu bom, né? Ou o piloto declinou. É que ele na Fórmula 1, né? Às vezes é aquela toda expectativa, né? Mas na hora da primeira corrida que você fica sabendo, né? É, esse caminhão não foi para a pista ainda. Esse caminhão nasceu aqui. Ele só foi levado em um truck center para fazer cambagem, caster. E está dentro, para fazer as medições, para ver se ele está dentro do regulamento. E próxima semana aí a gente vai estar com ele na pista. Se Deus quiser. Não, e assim, né? Para quem é chato de mecânica, e eu sou, é o cuidado com os detalhes, né? Com a solda, cara. Olha, uma solda bem preenchida. Porque o nada que é caminhão de corrida é que pode ter que ser avacalhada, né? Tem que ser bonito, né, cara? De ver os detalhes. Detalhe, Sérgio, esse caminhão é totalmente, totalmente parafusável. A gente tem a solda onde é necessário ter solda pelo regulamento. Mas ele é totalmente parafusável. E aquilo ali, me conta... Ah, e aquilo ali é de onde nasce o defletor de teto? É ali que ele é preso? É, o aerofólio é preso no Santo Antônio, aqui dentro da cabine. Olha só, aquilo que vocês veem na TV, galera, e que eu vejo na TV, está aqui, ó. Ele é fixado na célula de sobrevivência e vai lá para cima. Agora mostra para a gente aqui, isso aqui para quem gosta, né, piveta, que é o caso de nós e toda a galera que não segue do planeta. A galera gosta dessa parte aqui, é aqui que é o que interessa, né? E aqui que interessa, que, cara, primeiro, né, como eu te disse, eu não estou acostumado a ver esse nível, principalmente aqui atrás, tudo. Vamos contar uns poucos aqui, né, porque é tudo muito bonito, né, e tem muitas coisas aqui, né? Aqui é o que? A barra de direção, certo? Aqui a gente tem a barra de direção, a caixa de direção e o braço pitman. Tá. Então aqui é onde sai o óleo que vai para refrigerar. Nosso radiador de refrigeração está lá no meio, lá embaixo, lá. Certo. Agora, essa relação de direção, ela é igual a de um caminhão de rua ou ela é diferente? Isso aqui é uma caixa de caminhão de rua. Ah, tá. Onde você controla para deixar a direção mais rápida é no tamanho do braço como o tamanho do braço pitman, né? Que você mexe nessa configuração desse braço. E isso é um gosto pessoal de cada piloto ou é uma configuração, por exemplo, da equipe, os teus caminhões da equipe são todos similares? Os caminhões são similares e é uma necessidade de fazer os 45 graus só. Ah, tá. Porque senão você fica virando demais. Não tem muito raio de giro, né? Não. É bem aberto, né? É, é. Não, é bem curtinho. Entendi. Bem curtinho. Mas eu digo, ele não faz muita manobra apertada, né? Não, não, não. Não tem raio de giro. Então, se você mexe... Agora, uma dúvida, antes da gente chegar lá. O diferencial dele é 100% blocado ou ele é acionado eletronicamente para ficar blocado? Como é que é? Não, 100% blocado. É igual kart? É igual kart. É a coroa e o pinhão só. Inclusive, tem ali na oficina. É legal. Tem aberto, é bom até mostrar uma curiosidade. Olha, porque existe o pessoal no drift, é soldado, né? Aham. Para te falar a verdade, é que eu imaginei que era soldado mesmo. Não, o nosso é coroa e pinhão só. Não tem a planetária. É meritor? Meritor. Ah, eu vi na fábrica, interessantíssimo, cara. Bom, essa é a usina de força, né? Aqui, ó, o motorzão FPT. A gente modifica ele, né? Para ganhar suas cavalagens. Ele nasce também de um 560 e vai para cima, né? É, nasce do motor 560. E aí, mexe na parte de pistão, comando e... Os bicos injetores, né? As unidades injetoras e na eletrônica. E eu não vou fazer muita pergunta, porque se eu falar que também tem coisa técnica aí, eu tenho que saber, né? Então, vamos passar aqui para o câmbio, né? A turbina, a turbina Garrett, né? De um tamanho já bem desproporcional de um caminhão de rua. Então, isso que dá a pressão também. E o motor tem que aguentar a pressão da turbina. Então, a gente tem aqui um... A gente tem um parceiro aqui, a Garrett, que trabalha com a gente. Que é muito... Que manda muito, né? Num caminhão de corrida, né? A turbina, né? A pegada da turbina é uma coisa que... É o principal do seu torque, do seu desenvolvimento aí. É a turbina que faz a diferença. Esse ano, tem uma novidade que eles vão equalizar os motores, né? Então, eu acho que... Colocar uma válvula para o lado de lá, que a gente vai chegar lá depois. Que está equalizando todos os caminhões para ficar no mesmo patamar. Então, aí, talvez a gente tenha que reduzir um pouco o tamanho da turbina, porque estamos perdendo um pouco das cavalagens do motor. Só para entender na prática o que você está explicando. Primeiro, você vai ter uma equalização de gado também, né? Não vai ter mais fumaça, né? Não, tem zero fumaça. E segundo, os caminhões vão andar mais juntos? Essa é a ideia? Essa é a ideia. Então, o promotor quer que seja mais competitivo. E dê uma equalizada em todos os motores. Então, criar-se uma válvula, o pop-off, que é posto na admissão. E as turbinas vão ter que reduzir o tamanho, porque eles vão tirar um pouquinho a cavalagem do motor, para ficar mais brigado um pouco. Ah, legal. A gente vai andar em torno aí dos 750, 800 cavalos. Que é muita coisa. É bastante cavalo. É bastante cavalo para dominar. Agora, vindo aqui para trás, né? Nós temos a caixa ZF. Cara, conta uma coisa. Você estava contando antes da gente começar a gravar, que não é uma caixa igual de rua, né? Não tem todas as marchas, né? Conta o que sobra no miolo dela e como é que é guiar na pista com esse câmbio feito para a pista? Esse é o câmbio H da ZF. É o câmbio original da IVEC, né? Caminhão de rua. A gente tira a parte pesada dela, que é a caixa baixa. Fica só com a caixa alta. E tira mais uma marcha, que seria a quinta do caminhão de rua. Então, a gente fica com a sexta, sétima e oitava. E a reduzida. E a gente trabalha... Quantas marchas que esse caminhão tem para correr? Três marchas. Três marchas? Caramba! A gente larga em sétima reduzida. A gente fala em língua de pista, quinta baixa. Joga a sexta alta e trabalha quinta baixa, quinta baixa e sexta alta. E é essas marchas que a gente usa. Quinta, sexta e vai cruzando as marchas. Dependendo de pista para pista. Caramba! É bastante coisinha, né? É bastante coisa, cara. Uma pista para outra. É bastante coisa. Aqui o tanque de alumínio. Aliás, um abraço para o Guilherme Madaluso aí do Paralelo 27. Legal, cara. Tancão de alumínio. E aqui? Aqui está um pouco desmontado ainda, né, Pejeta? Ah, ele está tirado. Primeira coisa. Isso aqui é o ventilador que você liga para refrigerar o ar? Sim. É isso? É isso. É uma turbininha. É uma turbininha de avião, né? Ah! Então você liga lá dentro e aqui ele manda o ar. Caramba! A gente tem que jogar as coisas. E a água fica onde? A água é aquele tanque. De lá. Ah, do lado de lá que nós vamos chegar. Vamos chegar lá e um lado traseiro. Ah, e um traseiro. Entendi. Porque isso aqui é completamente diferente, completamente diferente de um caminhão de vila, né? Isso aqui é um jumelo do caminhão original. Só que ele é invertido. A gente vira ele com outra cabeça. Então, é uma lâmina? Uma? Uma lâmina. E assim, desculpa a ignorância, mas não tem problema de trincar essa lâmina. Não trinca? Não, não chegamos a quebrar. Eu não cheguei a quebrar nenhuma e não tem histórico de quebrar. Caramba! Caramba, que interessante. Boa, assine aí. Não aguentando bem. Olha só. Esse caminhão está todo assinado por quê? Esse caminhão, aqui estão as assinaturas das pessoas que participaram da construção desse caminhão. Ah, que legal. A gente quer uma homenagem para andar com eles aí esse ano. Vai com a pista? Vai com a pista. Ah, que demais. Olha uma curiosidade que o pessoal tem que você poder explicar para a gente. Você percebe, né, pessoal? Vocês percebem que a saída da turbina vem direto, cano reto e sai aqui. Mas tem uma grade dentro aqui, né? Tem uma gradezinha, isso. É meio que um X. Bom, o GoPro, galera, não conseguiu mostrar, mas tem um X. O que é isso aí? Para que serve esse X? Para não voar um pedaço como quebra? É um nível de segurança. Como a gente usa a turbina ao extremo, se vier a quebrar a turbina, ela gosta pelo rotor fora. E aí, para não atirar em outro caminhão, não cair na pista, ele fica... Isso aqui. Nessa telinha. Legal. Aqui os detalhes. Os detalhes. Olha aí, hein? É aquela história. Dá até dó de pôr na pista, né? Porque ele está tão lindo, cara. É, aqui é original. Você pega os aliviados. Original ou aliviado? Original ou aliviado e virado de ponta cabeça. Ah, é mesmo, cara? Está de ponta cabeça. Você vê que a mola está de trás. É mesmo, cara. Agora que eu entendi que você falou do virado. É virado mesmo, olha. Está ao contrário. E o eixo fica por baixo dele ainda, né? Isso é para ganhar altura de... Cara, mas o que é esse quadro todo aqui atrás? O que é esse... O que é esse... Dá para explicar um pouco do que esse amortecedor está fazendo aqui? Isso aqui que está a carga do caminhão. Entendeu? As molas, ela faz uma eficiência. E o amortecedor que faz a suspensão do caminhão. Para segurar toda a carga do... Esse cara aqui que você tem que achar um setup em toda a prova. Isso aqui. Esse carninho aqui que é muito importante. Faz a diferença na pista. Essas garrafinhas aqui. Aqui a gente tem um controle para endurecer e amolecer. É um amortecedor de competição. Esse aqui que faz... Mas o que é isso aqui? É hidráulico? É gás? É gás. Gás e óleo, né? Gás e óleo. Aqui está o gás. Caramba. É uma super estrutura. Olha o bateria onde está aqui atrás. Olha só. Aqui estão as baterias de um caminhão normal. Lá, como tem muita equalização do peso, Então a gente vai colocando o caminhão, Re-elocando os caminhões para distribuição de peso. Ah, tá. Porque ele tende a ser mais dianteiro, né? Por causa do motor lá na frente. Por causa do piloto gordinho, né? É, por causa do motor. Entendi. A gente já tem a desvantagem, né? De uma cabine, do Santo Antônio, o piloto. Está tudo lá, Frank. É, entendi. Então você desloca o motor para equalizar o peso do caminhão. Porque você fala... Porque você fala assim, ah, é um cavalo mecânico. E aí você equaliza a tração dele. Porque você desengatar um cavalo e sair na rua, você roda ele em... Ah, é, a traseira é completamente solta, né? Completamente solta. A quinta roda que tem no regulamento, ela tem um peso a ser seguido. Mas é fibra, é só para fazer uma... É, o peso o quê? 50 gramas, né? Porque... Não, não, tem que ter 5 quilos. 5 quilos pés disso aqui? 5 quilos pés disso. Ah... Isso está no regulamento. Olha só, o freio é disco ventilado, né? Disco ventilado. Disco ventilado nas 4, certo? Nas 4. O pessoal da Frum aí, que é o nosso parceiro. Oh, que legal. Que nos fornece o disco. Aqui é o tanque de água. Ah, então. Eu fiquei curioso com isso aqui. Na verdade, eu até confundi achando que era uma amortecedora isso aqui. Tinha outro lá, mas aqui... Não, esses são os braços para o caminhão não deslocar. Ah, perfeito. Caramba, aqui. Que coisa maluca, hein? Aqui é a água, né? Que você falou. Aqui é a água do freio. Então, ela é pressurizada ao ar. E aí, a gente controla lá dentro da cabine. Mandando para as rodas, né? Tanto dianteira como traseira. Isso aqui é a pressurização dela, né? Aqui é a pressurização. O porto está desligado porque o caminhão está em... Descanso. Aqui, os filtros são originais do caminhão. Da Iveco mesmo, né? Que eles fornecem para a gente. Aqui, aquela coisa que você falou assim... Ah, o que é aquela refrigeração de óleo? É esse radiador que refrigera o óleo do cárter. Isso aqui é um... Isso aqui é um... Tudo isso é um radiador só para o óleo do cárter. Que é um radiador maior do que muitos carros de rua. Sim. Só para o... Entendi. Só para o óleo. Só para o óleo do cárter. Ah, caramba. As conexões. Ah, que interessante. Aqui, que vai ser instalada a válvula pop-off, que é a equalização do caminhão. Então aqui a gente tem uma tampinha aqui, mas isso aí vai sair e vai entrar uma válvula que com 2,6, 2,7, ela vai abrir. E aí você pode dar pressão que você quiser na turbina e isso não vai estar entrando para o motor, né? Então tem um alívio. Cara, que interessante, hein? Aqui o outro lado, né? Aqui você tem o lado do contrário, você tem a parte dos extintores com acionamento automático lá pelo piloto ou fora da cabine. Então você apertou, puxou lá, ele travou, dispara. Esse cilindro o que que é? Esse cilindro é o cilindro do ar auxiliar do freio de emergência. Ele é obrigado a ficar dentro da cabine. E é uma curiosidade, né? Todos os cilindros do caminhão tem essa válvula de retenção. Então caso estorre alguma mangueira, você ainda tem... Ah! Ele neutraliza aquele ar que estourou. Entendi. E tem esse ar que vai direto para o freio quando tem um freio de emergência. Nossa, cara, quanto detalhe. Nossa, e aqui tudo organizado, parece carro de competição de sol, cara. Olha, tudo lindo. O que que isso aqui é? A parte elétrica? Isso aqui é o que controla as ventoinhas de freio. São os gerenciamentos do ventoinha de freio. E ali são todos os relés de motor, de... Nossa, cara, tudo organizado, tudo lindo isso aqui. Muito legal. Isso eu não tinha visto, para te falar, mas nunca vi. Muito legal. E ali mais relógios. Mais relógios que você tem em todas as informações que você tem naquele aparelhinho lá, que está lá o nosso tacógrafo, né? Vamos voltar lá. Vamos. Muito legal. É interessante. O PV, antes de olhar o painel, olha, isso aqui tem que tirar uma dúvida, porque esse caminhão tem muito radiador, né, cara, para manter tudo controlado. E aqui tem dois radiadores, né? Tem um radiador aqui superior e um radiador inferior. Os dois são de água para o motor? Não. O superior é radiador do intercooler. Ah, tá. É, o caminhão, a gente tem um intercooler, né? Uhum. Para refrigerar o ar da admissão. O ar da admissão. Tá. Ajuda na performance. E embaixo, o inferior, é o ar, é, água do motor. Ah, então água do motor é um. Um. É aquele ali. Isso. Aí aqui o intercooler e lá atrás o óleo. São três radiadores. Lá atrás é o óleo. E tem um radiador no meio desses daí, que é o da caixa de direção. Cara, quatro radiadores. Quatro radiadores. Maravilha, vamos. Ah, quer ver um radiador no meio desse legal? Isso aqui. Isso é legal de mostrar. Aqui, ó. A gente tem o freio. É a válvula original de rua. A válvula quatro vias, né? Não, essa é a válvula pedal. Válvula pedal, perdão. Válvula pedal é a válvula original de rua. Aqui, ó. Você tem todas as válvulas de rua. Tudo fornecido pela Knorr Brace, que é nosso parceiro também. Ah, olha só. Todas similares aos de estrada, né? Tudo de rua, é. E aqui os cilindrinhos da alegria lá, dos amortecedores, né? Dos amortecedores. Ah, que legal. Nossa, mas é um trabalho. E aqui, só pra gente passar com a galera. Isso aqui é um trabalho que você fez se inspirando no caminhão original, né? No novo. Isso. Ele lembra o novo Tector. Qual que foi a inspiração de design pra essa frente? A inspiração de design dessa frente foi o seguinte. Nós temos o caminhão, esse caminhão é inspirado no highway, a grade. E o para-choque é do Tector, o novo Tector, que tem esse para-choque. Então a gente mescrou o highway com o Tector. Sérgio, você vê que é interessante. Você vai comparar um caminhão de rua com um caminhão de corrida. Aqui, é como se fosse um tacógrafo, tá? É... O caminhão... Ele é meio que parece meio que uma... Uma Filtek, né? Parece um... Isso. Aqui é o AIM. Isso aqui tá... Dá toda a coordenada do caminhão. Temperatura de freio. Temperatura de água. Rotação. Velocidade. É... Então, esse aqui é o nosso dedo duro. Esse é o nosso tacógrafo. Então, é com esse aparelho que a gente pilota e a telemetria é feita por aqui. Ah, ele registra informações também? De volta, tudo? De volta, volta, volta. Tempo de volta. Então, é o que eu falo assim, num caminhão de rua você tem o tacógrafo. Nós temos o AIM aqui, que registra toda a nossa telemetria. Fora isso, tem os relógios lá, analógicos. Sim. Então, você tem dois controles, tanto lá na temperatura, quanto no digital. Ah, não substitui, é duplicidade mesmo. É duplicidade, é. Pra gente controlar a pressão de turbo. Aqui tem a pressão de turbo. Aqui tem a pressão de óleo. Mas, mesmo assim, a gente põe no analógico. Porque, dependendo do ângulo da pista, você olha em algum lugar. Em determinado lugar. Fora isso, não adianta você dar desculpa que você é um bom piloto. Tem aqui, ó. Essa sonda. O que que faz essa sonda? Ela vê o quanto que você acelera. É um sensor de acelerador. Então, não adianta você falar, ah, eu sou um bom piloto e não acelerou. Tá aqui a sonda registrada aqui nesse painelzinho. Sai daqui, tá sendo monitorado aqui. Mas isso aqui tudo, Piveta, na prática. Tipo, você fez um treino, vamos dizer. Você foi numa pista nova que você não conhecia e fez um treino. Você pega essas informações e aprende efetivamente aonde pode melhorar, alguma curva e assim, não? Sim. Aí a gente vai pra sala dos pilotos. O engenheiro de telemetria mostra pra você nos gráficos aonde você tá deixando de acelerar, aonde você tá virando antes, freando antes. Então, ele mostra pra você o caminho que você tem que percorrer. Aí você vai dar desculpa, mas eu virei lá. Aí tem um outro sensor aqui, ó. Uma rodinha aqui com uma correia. Aí se você quer estourar a correia, pra falar que estourou a correia, tem mais duas aqui na espera, pra te entregar se você está esterçando ou não. Ele tá mapeando como você tá virando o volante, como você tá acelerando. Exatamente. Então, adianta você chegar aqui e rebentar o coisa aqui e tem mais duas esperando. Você não consegue burlar o engenheiro. Aí você fala pra ele, ah, eu sou um bom piloto. Ele olha aqui e vai falar pra você aonde tá indo, bem aonde não tá. Demais. Você é monitorado, Sérgio. Não tem jeito, não. Não, Piveta, legal, Carol. Primeiramente, obrigado, viu, por ter nos recebido, por ter apresentado um pouco mais o caminhão. Tenho certeza que a galera vai, deve ter adorado esse conteúdo. Se você curtiu, inclusive, curta, compartilhe com seus amigos. Eu acho que é a primeira vez que a gente explorou tão a fundo, né, que o Piveta aí deu essa aula pra nós, né. E eu acho assim também, assim que começar a Copa Truck, meu amigo, número 21, você não pode ser o nome ainda, né, meu caminhão, né? Número 21, Djalma Piveta, vamos acompanhar a estreia desse caminhão, que é zero, zero de tudo, né, feito com muito carinho e muito profissionalismo. E mais uma vez, cara, obrigado, viu, pela atenção, pelo tempo, boa corrida. E nos falamos. Eu que agradeço. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.